Volta às aulas nesse ambiente de Omicron, pegando todo mundo, é possível? Sim, pessoal, é possível e é desejável, tá? A volta às aulas é importantíssimo para as crianças, as escolas, como eu sempre digo, são um ambiente seguro para as crianças, onde se exercem, de fato, todas as medidas de proteção. Escolas públicas, privadas, tudo certo. Agora, o que é importante a gente saber? Tem uma lição de casa dos pais, que é muito importante também. A gente não tem só que delegar para a escola a necessidade das medidas de proteção, não. Os pais também têm uma lição de casa importantíssima a cumprir. Qual é? Pessoal, é o seguinte, jamais mandem seus filhos com qualquer sintoma de gripe para a escola. Isso é muito importante. Vocês também são responsáveis pela saúde de cada uma das crianças que estão lá na sala do seu filho. Então, olha, vai todo mundo voltar às aulas agora. O que está acontecendo? Muitas crianças viajaram, se aglomeraram em piscinas, clubes, praias, brincaram juntas, sem máscara, tá? Então, esse é um momento que a gente está vivendo muito especial, porque as crianças que se aglomeraram estão voltando e vão começar as aulas. Então, pais, fiquem atentos à sua lição de casa. Se você entender que qualquer pessoa da família tem possibilidade de ter covid, se o seu filho está com qualquer sintoma de gripe, resfriado, diarreia, às vezes covid começa com diarreia, uma dorzinha de garganta, uma dor de cabeça, tenha a responsabilidade de esperar um pouquinho para mandar seu filho para as aulas. Tem que realmente testar e ter certeza que ele não está com covid para poder voltar às aulas com segurança. A segurança da escola depende também de vocês, pais.